A última apresentação que nós fizemos, a última agenda, foi em Campo Grande que nós fizemos. Eu lembro que foi em meados de dezembro, não lembro o ano, que eu tinha avisado o pessoal que seria o meu último trabalho com o pessoal. E aí eu saí, mas até então eu tinha contado uma média, mais ou menos, de oito estados que a Filadélfia viajou. E isso sem Facebook, isso sem internet, isso era nada no Google, na Coelho. E os cartazes que a gente pregava no poste? Sim, tinha que ser, exatamente. Um carro para cada lado, você lembra? Um carro para cada lado, a média de 100 quilômetros cada um, para poder fechar lançamentos, esse tipo de coisa, a gente fazia pessoalmente. Então a gente não tinha uma estrutura. Eu penso se isso fosse hoje, seria uma coisa muito legal. Legal, né? Em Hora e Flama, a gente pregando um cartaz, né? É o Gilcim, que é o tecladista, né? Sim. O querido Gilcim, um abraço, meu querido. Gil está, acho que, em Americana, Campinas, não sei. Até em São Paulo, né? Mas acho que ele mora em São Bernardo, São Tandre. É. Aí a gente pregou o cartaz, né? Assim, aí entrou na sorveteria para pegar um sorvete, né? Aí a moça falou assim para o Gilcim, O que é isso aí? Aí ele falou assim, Banda evangélica. Aí ele falou assim, o quê? Banda da evangélica? Banda da evangélica. Banda evangélica. Vão evangélica, falou. Banda da evangélica? Porque a evangélica, né? Eu vou de táxi. Na época, tocava muito, né?